Difícil não fazer paralelo com professora de ensino fundamental, né? Ah, olha, não vai mais dar pra vocês fazerem pergunta um pro outro porque vocês não sabem usar essa ferramenta, não é isso? Agora a gente vai ter que cortar essa liberdade. Eu consigo imaginar uma professora. Parafusar a cadeira. É vergonhoso. É vergonhoso. A gente tá falando de ensino fundamental, nem ensino médio, nem colegial da nossa época. É essa relação mesmo. Eu tô pegando aqui um pouco do termômetro, do pulso aqui, do que os ouvintes estão escrevendo no nosso WhatsApp. Tô respondendo alguns deles, porque muitos escreveram pra cá vocês estão defendendo a agressão que o Datena realizou contra Pablo Marçal. O Megalho falou isso no começo e só pra reforçar, gente. O Datena errou, a gente já falou disso, errou gravemente, agrediu fisicamente um candidato, o que é injustificável, é indesculpável, ponto. Outro ponto, quem levou os debates a esse nível foi Pablo Marçal. E aí não tem um mas no meio. São dois fatos que correm paralelamente, juntos, na mesma história. São componentes de uma mesma história e de um mesmo debate. E a gente tá lidando com esses dois fatos. Sem um mas, sem justificar nada. Um errou, gravemente, na agressão. Em nenhum momento a gente defendeu que isso tivesse acontecido. O outro fato é o que Pablo Marçal vem fazendo ao longo dos debates, levando a campanha a esse nível que a gente tá assistindo. Eu não sei quantos milhões de vezes a gente tem que falar isso pra que entre na cabeça da pessoa que você não precisa escolher uma pessoa que tá certa e uma pessoa que tá errada. Nem sempre a briga, aliás, geralmente uma briga não é um jogo de soma zero. Que tem alguém muito certo e alguém muito errado, alguém um pouquinho certo e necessariamente alguém um pouquinho errado. Pode ter duas pessoas que estão completamente erradas ali. E esse é um caso típico. O Marçal ajudou a levar... Não é que isso não existisse antes do Pablo Marçal. A gente já tava trilhando esse caminho. Mas o Pablo Marçal veio pra enfiar as duas botinas na porta. A gente nunca viu tanta baixaria. Nunca. Nunca viu nada parecido. Alguém apontar o dedo pra uma outra pessoa e chamar de cheirador de cocaína. A dizer que uma candidata é responsável pelo suicídio do pai. A chamar um candidato colocando o dedo no nariz e fungando, fazendo sugestões de uso de drogas. A gente nunca viu alguém só se referindo ao adversário por meio de apelidos. Como a gente tem visto. A gente nunca viu...